Vamos falar agora de um sonho que todo brasileiro tem, que é ter a casa própria. E já pensou se custasse 33 mil reais para construir uma, ou então que o preço do tijolo fosse a metade? Então vamos ver as novidades que foram apresentadas hoje numa feira de construção civil em São Paulo. Pode pisar e com toda a força, a telha de papel reciclado resiste. Consegue até passar com um carro por cima da telha, que ela não quebra. É um produto super leve, então você economiza no madeiramento do telhado. É um ótimo produto. O orçamento para construir a casa não ajuda. A indústria dá uma mão. Esse tijolo é feito de entulho, 40% mais barato do que o modelo comum. Você pega todo o resto de concreto, de tijolo, de pedra da construção, mói ele e transforma num tijolo ecológico. Para baratear a casa toda, esse engenheiro eliminou boa parte da madeira e das colunas de ferro. Gastou 33 mil reais numa casa de dois quartos e 56 metros quadrados. Economizou até 30% se usasse um material convencional. E a casa ficou pronta em três dias. Não temos quebra de material. Consigo ter bastante gente trabalhando ao mesmo tempo, sem que a obra fique muito tumultuada, com muito entulho. Se o problema for tempo, essa empresa criou uma massa que seca mais rápido do que o cimento, é resistente, suja menos, mas só pode ser usada em paredes. Já que você economizou na construção da casa, que tal incluir agora um pouco de luxo? Que tal essa hidromassagem por 25 mil reais? Ou esse spa piscina, que tem uma esteira aqui embaixo, que dá para praticar corrida ou natação. São dois andares. Aqui embaixo, é para relaxar. E esse spa custa, a bagatela, de 120 mil reais. A gente está aqui se divertindo um pouquinho, trabalhando, mas com diversão, né? Para caprichar no luxo, esse vaso sanitário tem sistema de aquecimento, sensor de movimento e controle remoto. O chuveiro tem vários tipos de ducha. Aciona a música e perfuma o ambiente, enquanto você toma banho.